Olá! Nesse vídeo eu mostro como fazer um hard reset, ou em outras palavras, mostro como formatar o celular da Samsung, o modelo J7. No vídeo eu estou usando o J7 de exemplo, mas vale para outros modelos também. Eu vou deixar a lista de modelos na descrição do vídeo. Primeiro então, você deve remover todos os chips de operadora e cartão SD do seu celular, o procedimento não vai mexer com eles, mas por ser um processo onde apaga dados, é melhor você garantir e remover eles do celular. Então assim que você remover os cartões e chips, desligue seu celular normalmente. Para esse procedimento recomenda-se cerca de 60 a 70% da bateria esteja carregada, mas eu recomendo que você deixe em 100% antes de iniciar. Muito bem, agora com seu celular desligado e os avisos passados, vamos apertar e segurar os seguintes botões nesta ordem. Primeiro aperte e segure o botão do meio do celular, depois a esquerda, o botão de volume você vai apertar e segurar, o botão de volume mais, ou volume para cima, você vai também apertar e segurar o botão de power, o botão de ligar no caso. Segure todos até o aparelho dar um sinal de inicialização, ele deve aparecer essa tela onde ele diz que está instalando alguma coisa, mas creio ser apenas um erro de tradução pois ele acaba não instalando nada. Você vai aguardar então e ao ligar ele completamente ele vai aparecer essa tela aí para você. Nós precisamos executar duas opções aqui, para navegar nos menus nós vamos utilizar os botões das laterais, os botões de volume e para dar ok nós vamos utilizar o botão de energia ou power no caso. O volume para cima ele sobe as opções e o volume para baixo ele desce. Vamos navegar então até a opção wipe cache partition, essa opção vai escolher os dados temporários do celular. Aperte então o power para entrar, desce aqui na opção do sim e aperte o power novamente para dar ok. O celular vai fazer a exclusão dos arquivos temporários e voltar para a tela inicial. Para o próximo passo eu recomendo que você ouça tudo que eu tenho a dizer aqui no vídeo antes de executá-lo ok? Novamente voltando aqui para a tela inicial vamos utilizar a opção de wipe data factory reset, então vamos ir até a opção e ir em sim e apertar o botão de power para confirmar. Essa opção apagará tudo do seu celular, fazendo assim a formatação do mesmo. Os celulares mais recentes costumam ter uma proteção contra a formatação, se o seu celular estiver configurado ou for um celular recente, antes de formatar verifique as opções de senha para deixar ele sem senha por exemplo ou se você tem as configurações de e-mail, pois quando ele voltar da formatação você vai precisar inserir a senha PIN do aparelho ou então vai precisar configurar ele de alguma outra forma para obter o acesso, isso se previamente o celular já estivesse bloqueado contra a formatação, se ele não estiver bloqueado ele vai formatar e iniciar normalmente. Aqui então ele vai iniciar a exclusão e depois disso vai voltar novamente para a tela inicial. Aqui vamos simplesmente apertar o botão de power nessa primeira opção para ele reiniciar o celular. Nessa parte aqui ele vai reiniciar e você deve aguardar e ter certeza de que é a bateria nele, suficiente para ele concluir a formatação, você também não pode remover a bateria ou desligar ele de qualquer outra maneira, espere ele concluir a inicialização ok? Ele vai levar alguns minutos para concluir essa formatação e restauração do aparelho, aqui comigo levou em torno de 15 minutinhos mais ou menos. Ao final ele vai aparecer a tela inicial do vamos lá para você iniciar os cadastros do celular, aí é só você seguir o passo a passo inicial dele, lembrando que se você tinha proteção da Google contra a formatação, você precisa desativar isso antes de formatar ou precisa ter as senhas e contas em mãos ok? Aqui então já estamos com o celular completamente formatado e restaurado ao padrão de fábrica, eu espero ter ajudado você, se sim por favor deixe seu gostei no vídeo, se você tiver gostado e se inscreva aqui para continuar recebendo mais e mais dicas de tecnologia. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões por favor deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!